Hoje quem faz o tema é você aí de casa. Tem qualquer dúvida relacionada à saúde da mulher, pode ligar pra cá. O telefone é o 3340 0070 e já temos uma pessoa na linha. Alô, quem fala? É Sônia. Tânia. Sônia. Sônia. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Você fala de onde? Passo manso. Passo manso. Perfeito a sua dúvida, Sônia. É o seguinte, é que eu tenho miomas no útero, né? E eu tenho hemorragias diretas. Então, assim, eu escutei esses dias que existe uma técnica que coloca o catéter na virilha e vai até o mioma, introduz o remédio e eles secam. Porque os médicos dizem que não querem me operar porque eu sou cardíaca. Então, eu queria saber, doutor Belarmino, se é verdade, se isso tem algum médico em Blumenau que tem essa possibilidade de fazer essa cirurgia. Sônia, obrigado, boa tarde, boa tarde, Passo manso. Sua pergunta é excelente, viu? Eu já pensei até em sugerir essa pauta aqui, Suzana. A Sônia está com miomas, que são tumores benignos no útero, que fazem com que o útero não contraia de maneira adequada, então ela está tendo hemorragia. E hoje tem um método chamado embolização de miomas. O que significa? O mioma é um tumorzinho e todo tumor é alimentado por sangue. Então, o que se faz? O mesmo, uma substância muito parecida, para não dizer a mesma, que é feita para secar varizes, fazer uma embolização, é colocado uma sonda, um catéter, na virilha. Por que na virilha? Porque são veias, na verdade, passam através de uma veia. E é conduzido um catéter até o útero e seca-se a artéria que alimenta o mioma. E existem profissionais que fazem esse procedimento em Blumenau, Sônia. É um método menos invasivo, com altíssimo resultado positivo, ainda mais se você colocou que é cardíaca. Esse método está indicado para pacientes que têm um diabetes descompensado, uma tireoide descompensado, ou seja, uma paciente de alto risco, a embolização de miomas, se faz em Blumenau, existe e é um excelente método. E elimina daí? Elimina porque ele vai lá e faz uma esclerose. Aquela substância obstrui, Suzana, o vaso que alimenta... A aeroterapia. Exatamente. Aí só tem que ver o número de miomas que ela tem e, através do catéter, ele vai lá e veda a corrente sanguínea. Aí ele atrofia e volta ao normal. Que interessante isso. Muito interessante mesmo. Tem matéria para a gente fazer uma matéria e mostrar como funciona. Matéria e eu tenho um colega, porque é um ginecologista que indica e um vascular quem faz. Então, aí eu estaria um colega meu que faz esse procedimento juntamente. É conjunto. Viu, Sônia, até passou pau daí para a gente. É o seu ginecologista, Sônia, mais um cirurgião vascular que vai efetivar esse procedimento. Tá, perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É Bruna. Oi, Bruna. Você fala de onde? Da Velha Central. Velha Central. E a sua dúvida é qual, Bruna? Eu gostaria de saber, assim, depois que a mulher tem o parto cesárea, depois de quanto tempo que ela pode ter o filho novamente, sendo que a médica disse que só pode ter cesárea, eu gostaria de saber depois de quanto tempo que pode ter o parto cesárea. Boa pergunta também. Quer dizer, uma cesárea, depois de fazer uma cesárea, só pode ter cesárea, não pode mais ter parto normal? E depois de quanto tempo pode ter, então, filho novamente, doutor? Bruna, obrigado. Boa tarde. Suzan, até pouco tempo atrás, e medicina pouco tempo, são 8, 10 anos, porque pra nós a medicina da época de Hipócrates é antes de Cristo, então, mais de 2 mil anos. Mas se dizia o seguinte, que com 3 cesarianas, aí não poderia ter mais filhos, ou... Enfim, Bruna, funciona assim. A cesariana deve ter um tempo pra ter uma cicatrização, porque são feitos, tem 8 camadas da pele até o útero, pra poder fazer a incisão, abertura, pra poder retirar o bebê, e depois isso é suturado, é fechado, são dados pontos. E esses pontos requerem período pra poder cicatrizar bem e não darem, no futuro, hérnias. Então, o indicado que a gente sugere é que haja um espaço, a gente sugere, entre uma cesariana e outra de 2 anos. Pra quê? Pra que no primeiro ano, essa cicatrização, ela seja iniciada, e no segundo ano, ela já esteja totalmente concretizada. Então, aí não há risco da mãe ter uma hérnia, não há nenhum problema ou risco de uma ruptura do útero, porque o útero, quando ele é aberto, Suzana, é feito uma sutura especial, e pelo fato dele ser elástico, aquele ponto onde foi feita a abertura, ele é mais vulnerável. Então, se a mulher fez uma cesariana e ela engravidar antes de 2 anos, ela obrigatoriamente vai ter que fazer, isso é uma regra, uma cesariana com data marcada antes de entrar no trabalho de parto, porque aquela região onde foi feita a incisão pra abertura do útero, é uma região mais frágil, ela poderá abrir. Então, funciona assim, Bruno. São 2 anos entre cada cesariana, não existe o limite de 3, 4 ou 5, é o seu médico quem vai definir, dependendo primeiramente do planejamento familiar do casal, de quantos filhos querem ter. Mas se ela vai poder fazer o parto normal depois de uma cesárea, fez cesárea, optou pela cesárea depois, ou na hora, precisou de uma cesárea. 2 anos após, Suzana, se ela tiver condições físicas de ter o parto normal, pode, porque aí aquela sutura, porque com a contração, em menos de 2 anos, pode ter uma ruptura do útero. Então, tem que fechar os 2 anos pra submeter a um parto normal. Entendi. Antes de 2 anos, faz a cesariana antes da primeira contração, porque começaram as contrações, o risco de ruptura é muito grande. Mais uma ligação. Perguntas bacanas, viu, pessoal? Obrigado. É, legal, legal mesmo. Vamos lá, mais uma ligação. Alô, quem fala? É a Ana. Oi, Ana. Você fala de onde? De Badenford. Badenford, também aqui de Blumenau. Sua dúvida, Ana? Ô, eu queria tirar uma dúvida sua, com o dozeobelarmino. Aham. Eu tenho uma coceira em cima da vagina, assim, né? E chega sangrado, tanto que eu coço. E já faz 4 anos que eu não faço mais relações sexuais, né? Nossa. Eu gostaria de saber o que eu poderia tomar o remédio. Eu já fui no meu ginecologista e ele disse que isso pode ser da maciante. E é interno? Você sente uma coceira interna? Não, por fora, por fora. Você tem alguma lesão, alguma ferida que não fosse de você ter se coçado? Não, não, doutor. Começou assim, de repente. Ok. Provavelmente, Suzana, ela deve ter algum resíduo de infecção ginecológica, porque não depende de vida sexual ativa para a mulher ter um corrimento. Ela pode ter, como a gente já colocou aqui, em outras situações, praia, piscina, enfim. E essa infecção, ela não foi totalmente tratada. Então, requeriria, por parte do profissional que atende, fazer uma raspagem ali naquele local e um meio de cultura para ver se, eventualmente, não é um fungo. Porque, geralmente, bactérias não dão coceiras. O que dão coceiras na região são fungos. Não seria, de repente, uma situação para ela procurar um dermatologista, doutor? Como é na região genital, os próprios dermatologistas sugerem primeiro o ginecologista. Porque eu perguntei da feridinha, porque eu já pensei num herpes, eu pensei num HPV. Ela pode ter uma feridinha ali que está algo incomodando. Aí ela acabou coçando e uma lesão gerando a outra. E quatro anos, com uma coceirinha... E daí coça, bactéria, embaixo de unha, e aí? Desculpa, mas já passou da hora de procurar o seu profissional. Vamos procurar o seu médico, que ele vai avaliar. Se não for... Você falou que já procurou o ginecologista. Como a Susan colocou agora, quem sabe um dermatologista. Mas em quatro anos, vou fazer um adendo. Já poderíamos ter resolvido isso. É verdade, viu? Bacana também a dúvida. Vamos continuar o nosso quadro Saúde da Mulher. A gente já tem mais ligação. Alô, quem fala? É a Daniela. Oi, Daniela. Você fala de onde? Eu falo aqui do Salto do Norte. Salto do Norte, aqui também de Blumenau. E a sua dúvida qual é, Daniela? É que assim, Susan, eu fiz tratamento, né, pra acne. Já fazem, assim, uns dois meses que eu terminei o tratamento, né? E, assim, depois do tratamento, elas voltaram. E acabaram voltando até mais forte do que antes do tratamento, né? Então, eu queria saber se isso não poderia ser algum problema que eu tenha no útero. Porque, assim, elas estão vindo de uma forma, assim, que estão acabando com o meu rosto, sabe? Se existem... Você tem quantos anos, Daniela? Eu tenho 26 anos. 26 anos. É, já passou da idade da puberdade que normalmente vem as espinhas, né? Nesse caso, Daniela, boa tarde. Obrigado por ter ligado. A principal causa, Susan, seria uma alteração ovariana, não útero, que é o ovário micropolicístico. O que que acontece no ovário micropolicístico? É o hormônio, é a testosterona, que é o hormônio masculino, e que deixa a pele mais oleosa, ele fica mais elevado do que o estrogênio. Então, acaba ocasionando acne. Então, seria interessante, Daniela... E por isso também dá pelo, muitas vezes, pelo excessivo? Dá a pilificação, dá buço. A mulher, ela tem uma certa dificuldade também para perder um pouco de peso, ela fica um pouco mais entroncada. Então, Daniela, é interessante você procurar o seu ginecologista e, conversando com ele, sugerir um ultrassom, que é o ultrassom que mostra se o ovário é micropolicístico ou não. Dentro aqui do nosso quadro de saúde da mulher, e essa é uma das principais causas de acne. Ela pode ter associado um ovário micropolicístico, uma disfunção hormonal, mas seria interessante primeiro descartar o micropolicístico. E depois ela pode até... tem pílulas anticoncepcionais que até auxiliam. Excelentes, é. Que não daria para citar o nome aqui, mas que tem componentes que inibem essa testosterona e fazem com que a pele fique mais macia e sem acne. É verdade. Mais uma ligação, alô, quem fala? É a Sônia. Quem? A Sônia. Sônia, mais uma Sônia. Boa tarde, Sônia. Sônia, você fala de onde? Da velha. Da velha, também da velha. Bacana, só dúvida, Sônia. Eu gostaria de saber do doutor o que quer dizer adenomiose. Bota uma pergunta, Sônia, pode estar bombando aí. Adenomiose, Sônia, é uma endometriose que ocorre dentro do próprio útero. Então, assim, para você me entender, eu vou fazer uma metáfora, uma analogia. Imagina um abacate. O abacate, quando maduro, bem madurinho, ele tem sempre a semente e tem uma casquinha que envolve a polpa do abacate e a semente. Aquela película que separa a polpa do abacate com a semente seria, no caso, o endométrio, que é a camada que desce para a mulher menstruar. Quando essa película invade a polpa, nesse caso, do abacate, se ela estivesse entranhada ali dentro, isso é uma adenomiose. Quando o útero não tem o revestimento lisinho. E daí dificulta na menstruação? Dá muita cólica, Sônia, dá muitas dores. A Daniela, se estivesse... Porque se está entranhado ou não vai menstruar? Está entranhado. Não vai descer? Desce pouco, com muitas dores e as dores são progressivas. A adenomiose, a característica é, a cada ciclo tem cólicas mais fortes. Mas, havendo uma gravidez, às vezes tem uma situação chamada placenta acreta, a placenta, ela não sai espontaneamente, ela não se desloca. Por quê? Porque a menstruação é uma futura placenta, quando a mulher engravida. Então, a adenomiose é a distribuição irregular do endométrio, que é essa camada que vai virar a menstruação, imbricada, infiltrada dentro da camada muscular do útero. Isso é uma adenomiose. E tem tratamento? Tem tratamento, Daniela. E o que difere da endometriose? A endometriose é quando é em outro, qualquer local, pode ser em ovário, pode ser em trompa, pode ser em intestino, que não o útero. A adenomiose é a endometriose no útero. E a adenomiose é no útero. E a endometriose é célula uterina em qualquer outra parte da cavidade abdominal. Excelente explicação, bacana. Mais uma dúvida... E a pergunta é muito boa. É verdade. Alô, quem fala? Oi, é Sandra. Oi, Sandra. E você? Fala de onde? Aqui do Água Verde de Blumenau. Água Verde de Blumenau. E você, qual a sua pergunta? Ó, é o seguinte, doutor. Eu tenho 39 anos e eu tenho problema de pressão alta, né? E há muito tempo eu estava com muitos sangramentos, ele não ragia, e eu procurei um médico. Meu útero estava nove vezes maior do que o tamanho normal e com vários miomas. Eu tirei o meu útero. Só que ele tirou o útero e ficou o colo. E uma vez por mês, na época que vem a menstruação, eu tenho relações sangra e se eu não tenho, vem uma sujeira. O que eu poderia fazer para parar com ele? Ok, Sandra. Obrigado. E hiper pertinente. Eu vou pegar o Demian aqui, conversar com ele, que eu estou vendo que ele está disponível. Ou o Jair, hein, Suzana? Demian! Porque eu vou precisar de uma ajuda aqui agora. É o seguinte, ó. O que foi feito ali para a Sandra, Sandra, é o seguinte. Sempre que se faz uma retirada de útero, o ideal é retirar essa parte aqui que é o colo do útero, tá? Então, o que foi feito, que você relatou, foi que foi retirado a parte superior e deixado o colo do útero. Isso não faria sentido. Por que que não faz sentido deixar essa pontinha aqui? E essa ponta também menstrua, porque tem um revestimento. Então, eu diria assim, ó. Você teria que conversar com o seu médico, por que que ele deixou o colo do útero, que é onde ocorre o maior número de tumores, essa ponta aqui, daqui para baixo, Suzana, ficou, viu? E ele tirou essa parte aqui de cima, trompa, ovário, tirou tudo, porque ela tinha miomas. O correto é retirar tudo, só fica, eu vou pôr no dedo aqui, só ficaria assim, ó, tá? A vagina. Então, Sandra, isso é uma conduta que muitos colegas têm, mas sempre que quem esteja nos assistindo ou vendo e tiver com uma histerectomia, que é o nome dessa cirurgia para fazer, questionem ao profissional, que quer, digam, manifestem, quero retirar o útero todo, por quê? Soubemos todos nós que é o colo do útero que é responsável por 99,9% dos cânceres de útero. Então, ou seja, resolveu o problema do mioma, mas não resolveu o problema do sangramento e deixou a parte mais vulnerável. Então, é uma paciente que, anualmente, ela vai ter que fazer o papanicolau precoce. Ela foi submetida a uma cirurgia que ela já poderia ter resolvido definitivamente. Eu estou dando ênfase, assim, porque eu sei que é uma conduta que até na literatura existe. Ao meu ponto de vista, é questionável, porque uma vez retirando o útero, retira tudo, tudo que eu digo é a parte afetada e o colo, principalmente, porque é a região mais vulnerável na mulher. E o sangramento que ela fala, mesmo não tendo útero, é devido ao fato de que o útero também é revestido, o colo do útero, perdão, Suzana, ela foi retirada da parte superior do útero e a inferior não, o colo ficou. E esse colo, ele também menstrua. Aquele revestimento que eu falei anteriormente, reveste o colo também. Então, mesmo tendo retirada a parte superior, a Sandra acabou de relatar que ela está tendo, aspas, uma menstruação sem útero. Mas, na verdade, ela está sem dois terços do útero, porque um terço que aquele mais vulnerável ficou. Então, lamento pela Sandra, mas, de repente, quem sabe, conversando com o médico dela ou retirar esse colo que ficou. Enfim, isso eu tenho colegas, eu quero deixar bem claro, que fazem isso, deixam isso na literatura, porque os próprios colegas que fazem isso também fazem trabalho e dizem que não tem nenhum problema. Eu penso da seguinte forma, na profilaxia, se você tem como prevenir qualquer tipo de doença, você tem que fazer uma cirurgia no útero, o problema são os miomas. Mas, está na parte superior e sabe que o câncer acomete mais o colo, retira a parte, como os miomas, e não espera vir o câncer no colo do útero. Retira antes. Claro, claro. Tá, Suzana? Porque não está errado deixar. Mas eu lhe pergunto, é de bom tom você fazer uma cirurgia e deixar a parte mais vulnerável? Não, né? Bacana. Eu penso que não. Mais uma dúvida. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Oi, quem fala? É que é Marta, aqui do Garcia. Ah, essa Garcia hoje só dá para o Menal aqui. É, legal. Marta, só dúvida. É que eu tenho minha filha de 18 anos e até dos 4 anos de idade ela tem corrimento. Então, já foi feito vários tratamentos e coisas. Hoje, né, ela já tem atividade sexual. Nós voltamos ao ginecologista. Ele fez o precoce, não deu nada. Ele passou uma pomada para ela, um remédio para tomar e não adiantou. Eu queria saber se isso é normal da mulher ou tem algum tratamento por isso. Porque eu tenho 45 anos e eu não tenho corrimento, né? E ela, com 10 de novinha, sempre teve, fiz tratamento e tudo e não... Ótima dúvida. Só uma pergunta. Foi o ginecologista que examinou ou foi o pediatra? Foi o ginecologista. Ok. Bom, aí vai diferir da conduta. Isso a gente já debateu aqui. Não é pelo fato de não ter vida sexual ativa que a mulher vai ter que conviver com o corrimento. Porque o corrimento mais tarde pode levar ela a uma infertilidade, dores abdominais, extensão abdominal. É um desconforto. Então, o ideal é levar num ginecologista. A gente tem como... A menina fica 12 horas, Suzana, antes do exame, sem tomar banho, para que possa haver um acúmulo de secreção. Existe um cotonete. A mãe fica junto o tempo todo na consulta. O imen não é rompido. Ele não é mexido. E com o cotonete externamente, a gente faz essa coleta, manda para um laboratório. E o laboratório vai dizer exatamente se é um fungo, uma bactéria ou um protozoário. Porque se não mandar para análise... Eu esqueci o nome da senhora... É a Sandra. Perdão. De qualquer forma, é o seguinte... A Márcia. Foi a Márcia agora. Obrigado, Márcia. Desculpa. Márcia. Márcia. É Márcia. Eu que entendi errado. Tem que mandar para análise para ver qual tratamento vai ser feito. Você, sem querer, falou ali precoce. Não se faz precoce nessa idade, ok? Para fazer um preventivo, o imen tem que estar aberto. Então, mas o corrimento externamente... Se a sua filha ficou 12 horas sem tomar banho e tem material, tem secreção, é feita uma coleta externa, manda-se para o laboratório. Eu já estou há algum tempo, um bom tempo... E sempre vem ali a presença de qual o agente causador desse corrimento. Esse corrimento deve ser tratado realmente de criança que se resolve os problemas, a prevenção começa cedo, não espere. Eventualmente, não sei lhe explicar o que ocorreu, mas talvez outro ginecologista ou no mesmo converse com ele que ele vai fazer essa coleta e vai resolver o problema da sua filha. Vale frisar que a importância de você ficar 12 horas sem tomar banho. Normalmente, as pessoas tomam um banho antes de ir ao ginecologista, está errado, né? 12 horas sem tomar banho para ter o material. Se tem vida sexual ativa, não tem problema. Agora, para menina, adolescente sem vida sexual ativa, 12 horas. Perfeito. Gente, vou passar os contatos, Dr. Belarmino José da Silva. O telefone é o 3326-0102. Tem também o blog, né? Onde você encontra todas essas entrevistas que a gente sempre faz aqui no Ver Mais. É o www.clinicadotorbelarmino.blogspot.com.